Olá, eu sou a Filipe, estudo do Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática e tirei a licenciatura na mesma área aqui no ISC-T. Eu sou de Leiria e, portanto, tive que mudar de cidade para estudar este curso. Quando eu entrei no ISC-T não existia núcleo de tantas tecnologias, houve um grupo de amigos que me desafiou a integrar esse núcleo e, portanto, o núcleo tem três anos, fiz parte do Departamento de Eventos e, no último ano, estive como vice-presidente. Foi uma atividade bastante enriquecedora, permitiu-me fazer diversas atividades, não só a nível académico, como a nível lúdico e considero que foi uma experiência que enriqueceu também o meu lado enquanto estudante no ISC-T. Eu escolhi Engenharia de Telecomunicações e Informática porque é um curso que alia bastante a Matemática à Física e, muito mais, também a Programação, e é uma área que tem muito futuro em qualquer ponto do mundo. Decidi continuar os meus estudos no mestrado. No ISC-T dão-nos a possibilidade de escolher cadeiras optativas. No meu caso, preferi seguir o ramo de Telecomunicações através de redes e fibras óticas e é aquilo que estou atualmente a fazer na minha tese de mestrado. Estou a estudar fibras óticas e é aquilo que eu pretendo fazer no meu futuro. A minha experiência enquanto aluna é bastante positiva. Há uma entreajuda entre os estudantes muito forte, uma relação próxima entre os estudantes, docentes e professores e um equilíbrio muito grande entre aulas práticas e teóricas e foi tudo isso que me fez manter até hoje os meus estudos no ISC-T. O meu desejo no futuro é trabalhar na área, claro, que estudei. A ideia inicial é manter-me em Lisboa porque gosto muito da cidade e gosto muito daquilo que vivi ao longo destes cinco anos e, quem sabe, acredito muito que tudo aquilo que aprendi no ISC-T me vai ajudar no futuro e, quem sabe, mudar a minha vida para o estrangeiro. Para mim, o ISC-T é muito mais do que estar a tirar um curso no ensino superior. São vivências, são histórias, são amigos, é como uma segunda casa e, realmente, a mudança de leiria para Lisboa deveu-se muito ao apoio que me deram aqui.